Você sabia que existe uma comunidade no Reddit só pra odiar o PR? O nome é F***se o PR. Ele tem mais de 36 mil seguidores. E tem diversos posts tacando hate nele ou só fazendo piada. Como esses aqui que eu vou ler. Eu acho que devia ter uma atualização onde ninguém vai para o George Amarty. E eu acho que devia ter uma atualização onde você ama sua mulher. O sofrimento é real. Quem aqui odeia o PR? Quem aqui quer começar a comprar na George Amarty? Ouvi falar que você podia jogar pedras nos personagens. Então eu decidi testar eu mesma. Não precisa dizer mais nada. Se você quiser que meu pai odeie você, dê pra ele um alho. Ele odeia isso com paixão. Eu não sei porquê. Surpresa! Aqui tá escrito... Vai se f***er PR. Meu namorado fez pra mim a melhor caneca na história das canecas. Isso pertence a esse subreddit. Se você também odeia o PR e quer uma parte 2 desse vídeo, comenta aí embaixo.